Você quer dizer que a glória é Deus? Amém? Então nós vamos cantar um louvor muito abençoado E ele diz assim, ó, tem até coreografia Então olha pro seu irmãozinho e diga assim Meu querido, se alegra Porque a alegria do Senhor é a sua força Aplauda o Senhor Jesus Diz assim, ó Solta o capo da nau Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então, e então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Solta o capo da nau Solta Bora lá, com Deus Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então, e então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar Quando o Cristo caminho abrir Quando forçado Quando forçado és Contra as ondas lutar Seu amor, seu amor te quer revelar Agora, e agora Solta a nau E navega E navega E navega com fé em Jesus Tchau E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Trevas vem te assustar Tempestades no mar Na montanha o mestre Ele tá te vendo, meu querido E na tribulação Ele vem socorrer Sua mão vem te pode suster Solta o cabo da nau Solta o cabo da nau Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Tô com ele seguro serás Solta o cabo da nau Solta o cabo da nau Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro serás Pois com ele Pois com ele seguro serás Pois com ele Pois com ele seguro serás Diga glória a Deus Aplausos ao Senhor Jesus Aleluia